Seu primeiro sucesso. Antes de você falar o nome, pode cantar ou não? Primeiro sucesso. Vamos? Primeiro sucesso da Jaine. Você pode encontrar muitos amores. Ah, esquetáculo. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer. Mas posso até jurar, você vai ver. Que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos. Mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar. Mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Jaine! Eu vou ficar guardada no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão. No toque do seu telefone, você vai ver. Essa música é o maior sucesso com a Jaine. Explosão. É bom deixar bem claro que eu gravei essa música primeiro. Eu lembro, tocava no rádio, Jaine, foi a primeira a gravar essa música, foi um sucesso. Foi 91, 92, na verdade. 92. Foi no segundo disco. Eu lembro, você gravou, depois vieram outros cantores e regravaram, mas você ficou marcada na voz da Jaine. Parabéns. Foi forte, essa música foi forte, muitas rádios depois compraram a minha briga e continuaram tocando com Jaine, né? Tocam, sempre estou ouvindo. Tocam ainda. Tocam com Jaine. De vez em quando.